Quem será o piloto da Mercedes? Essa é uma das perguntas ainda sem resposta no mundo da Fórmula 1, já que a equipe ainda não anunciou o substituto de Lewis Hamilton para 2025. Inicialmente, a ideia da equipe era atrair Max Verstappen, que passava por problemas na Red Bull e ameaçou deixar a equipe. Depois, Carlos Sais entrou em negociação e, por fim, o jovem Kimi Antonelli foi apontado como escolhido. Mas mesmo assim, até agora, ninguém foi anunciado oficialmente, com a equipe optando por fazer silêncio e não tocar muito nesse assunto. Porém, nessa semana, o chefe da equipe Toto Wolff falou em entrevista rapidamente sobre os planos, onde pudemos notar claramente que a equipe ainda está com esperanças de ter Verstappen. Toto afirmou que não fará outros pilotos, como Carlos Sainz, que pelo jeito é o plano B da equipe, esperar mais tempo por uma vaga, o que poderia tirar suas chances de conseguir outra vaga no grid do ano que vem. E indo ainda mais além, o chefe de equipe conta que só poderão tomar uma decisão em novembro, deixando claro assim que ainda esperam algo acontecer com Verstappen. Lembrando que informações antigas afirmaram que Verstappen só queria definir seu futuro no final da temporada, justamente em novembro, mostrando que a Mercedes sim, ainda quer ter Verstappen em 2025. Caso não consigam essa contratação, Antonelli deve ser o escolhido, já que Sainz e outras opções do mercado provavelmente já terão definido seus futuros e não serão mais uma opção. Toto preferiu não dar mais detalhes sobre essas negociações, mas me conte aqui nos comentários. Acha que a Mercedes faz o certo em esperar por Verstappen até novembro? Ou eles deveriam já definir o futuro de uma vez?